Eu sou o pessoal do canal do avião Estamos mais uma vez aqui no aeroporto de Sorocaba Pessoal, vou fazer o vídeo desse avião aqui Eu acho que é voo de instrução, pessoal Ou de teste, mas está mais para instrução mesmo E ele está fazendo pouso e decolagem constantes E eu quero pegar uns 180 graus aí, completo Olha só, agora ele tocou no chão apenas, já decolou novamente Eu quero pegar a volta toda dele até ele repetir essa cena Tocar no chão e supostamente levantar ele, voo Então, vem comigo, tá legal, vamos passear um pouquinho com o piloto aí Seja bem-vindo ao canal do avião Aeroporto de Sorocaba Vamos lá Ele já fez isso por várias vezes Hoje é um dia de domingo e está muito comum isso acontecer Do voo de instrução, como está bem Voo panorâmico, mas isso não é panorâmico com certeza Lembrando, pessoal, que nós estamos com um quadro novo aqui no nosso canal Que se chama Jornal do Avião Onde nós sempre passamos notícia Olha lá, e aqui é o avião azul e branco, que é o PRN Que é um avião de instrução, né? Então, está confirmado aí Às vezes vou para o panorâmico, se é um só Acaba indo nele, mas Tirar um pouco do zoom, pessoal Vou virar meu corpo aqui para não balançar muito, tá? Para não balançar muito Perdi Ai, perdi, não acredito que eu perdi ele Essa câmera aqui Ela me faz perder constantemente Eu vou virar meu corpo, eu vou virar meu corpo Legenda por Sônia Ruberti